Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao nosso encontro diário através do projeto O Pão Nosso de Cada Dia Comigo, André Luiz Quiarini Vilar, projeto pela TV A Caminho da Luz e também pelo CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Hoje vamos ver uma frase do livro Passos de Luz, volume 1 de minha autoria, cujos direitos autorais pertencem e mantém as atividades sociais do CEPAC. E aqui na descrição do vídeo você encontrará o link da loja virtual, entre, adquire, dê de presente, estará ajudando a obra e também a passar adiante este livrinho de luz e de bênção. Hoje o capítulo é o capítulo 36, fazer o bem constantemente. O bem deve ser tratado por todos como um dever e ao mesmo tempo como uma oportunidade bendita de colocar em prática todo o amor e generosidade que trazemos em nosso coração. Então vamos coroar a nossa semana falando sobre o bem. Eu não tenho que ser bom porque o Espiritismo me ensina. Eu não tenho que ser bom porque o pão nosso de cada dia me fala. Eu não tenho que ser bom porque o meu dirigente espírita, ou meu padre, ou meu pastor, ou a denominação religiosa que nós seguimos, diz para eu ser bom. Não. Nós temos que compreender o que é ser bom, o que é fazer o bem, as repercussões positivas na nossa jornada terrena. Eu não posso fazer pelos outros. Eu não posso fazer obrigado pelos outros. Não. Eu tenho que fazer partindo do meu próprio coração, sem qualquer mácula, sem qualquer expectativa, sem qualquer ideia do que aquilo poderá me trazer. Não. Eu devo simplesmente fazer. E aí vem também a importância do anonimato. Jesus, de forma figurada, já nos dizer que uma mão dê e a outra não saiba. O que eu faço, os outros não precisam saber. É aquele trabalho de formiguinha. Às vezes nós olhamos assim um formigueiro, cada uma vai para um lado e parece que estão todas desorganizadas. Não. Cada uma, na sua organização, está fazendo o papel que lhe compete. Uma pega folhinha, a outra pega graveta, a outra faz isso, a outra faz aquilo, o outro. E nós, às vezes, quem está perdido somos nós. Perdido e agora? Levanto, vou trabalhar, volto para casa, estudo, vou para o centro espírita, leio, participo de lives. Qual é o nosso objetivo existencial? Ah, eu nunca pensei nisso, não. Nós precisamos pensar. Precisamos ter um objetivo existencial. Precisamos planejar o nosso amanhã espiritual. Não é vivermos apenas do agora, do hoje e depois sermos pegos, desprevenidos, como, por exemplo, aquela passagem das virgens contadas por Jesus, que cinco delas foram prudentes e cinco não foram, nós estamos em qual lado? No lado dos prudentes, dos cautelosos, ou nós estamos do lado, ah, se der bem, se não der, está bom também, se der eu faço, se não der eu faço amanhã. Mas como será o nosso amanhã? Tem coisas que nós não podemos deixar muito para amanhã, não, porque o tempo tem passado tão rápido, o tempo voa, quando notamos os dias, as semanas, os meses, os anos passam diante da gente e a gente acaba olhando para trás e vendo que não fez muito do que poderia ter feito. Então eu faço um convite muito especial a você que me acompanha. Não deixemos para amanhã. Tem coisas como o bem que nós precisamos fazer agora. Assim que terminar o pão nosso, vamos procurar as pessoas para sermos benevolentes, por exemplo, para sermos fraternos, para sermos misericordiosos. Mas agora, não é deixar para amanhã não, ah, amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu perdoo. Não, é agora. Pensemos nisto, mas pensemos agora.